Bom, o meu dia começa a hora que o senhor Pudim resolve acordar Depois que ele acorda, gente, ninguém mantém ele no quarto Aí ele pula na minha cama, fica tentando subir pra me acordar pra eu abrir pra ele E é assim que eu tenho acordado desde que o Pudim entrou na minha vida Ele ainda não consegue subir na cama sozinho Então ele fica pulando, pulando, pulando Até a hora que eu acordo e coloco ele pra cima um pouquinho comigo Esse é o momento que a gente passa, começa o nosso dia junto Passa alguns momentos juntos Aí ele fica me enchendo de lampidas Morde minha orelha E, bom, o primeiro passo que eu tenho que fazer é colocar meus óculos Senão eu não sou ninguém, né, gente? Acendo a luz Porque, né, não gosto de escuro Aí já começa a ver meu celular, vejo que horas são Fico um pouquinho com o Pudim ali na cama fazendo nada Só pra curtir ele um pouquinho E aí eu começo a olhar as redes sociais Olha o Instagram, adoro olhar o feed do Instagram de manhã, gente É aí o momento que eu curto a sorte de todo mundo Comento E aproveito também, óbvio, que eu tô ali, né, naquele momento Bom dia Pra quê? Pra postar uma fotinha no meu Instagram Aliás, se você ainda não me segue no Instagram É Lucy Queirole por lá O link tá aí embaixo, no box de informações E, bom, aí depois de curtir um pouquinho o Pudim E fazer minhas redes sociais Hora de ir no banheiro, né, gente? Essa parte a gente pula Porque ninguém merece me acompanhar no banheiro E o Pudim fica lá, esperando doido Pra eu voltar logo pra gente sair do quarto É muito fofinho Aí eu tiro meus óculos Coloco a minha lente de contato Aliás, tô devendo um vídeo sobre lente Não esqueci não, viu, galera Mas eu já tô tão habituado Que é vravrum Coloco a lente e tô pronto Agora é a hora do banho Vamos lavar esse cabelo Que tá o homem, a gente Lavei, hidratei Enfim, tomei aquele banhão E agora, né, escovar o dentinho Pra poder conversar com vocês Então, gente, bom dia Vídeo de hoje, como vocês devem ter percebido Não é mesmo? É a minha rotina matinal Minha rotina todos os dias pela manhã Na verdade, vou ser sincero Não é todos os dias, não Porque, né, não tem muita rotina Tem dia que eu tô aqui Tem dia que eu não tô aqui Mas quando eu tô em casa Essa é a minha rotina com o Pudim Pudim Já tá zanzando pela casa Daqui a pouco eu vou dar comida pra ele Mas eu queria mostrar pra vocês um pouquinho Então, dessa minha manhã Como é depois que eu levanto Meus cuidados com a pele As coisas que eu faço Enfim Eu já tomei meu banho Já lavei o cabelo Que tava imundo Descovei o dentinho Vou passar um desodorante Né, gente? Porque Paga o dia inteiro Sem suvaqueira E agora eu vou cuidar da minha pele Que eu amo esse ritual da manhã De cuidar da pele, gente Então, primeiro passo Qual é o primeiro passo? Vou lavar meu rosto Eu podia ter feito isso no banho Mas como eu queria fazer aqui com vocês Então eu vou fazer aqui na pia, tá? Então, primeiro passo Eu vou lavar o meu rostinho Com um sabonete mais pra pele sensível Que eu não gosto de nada Muito repuxando E, afinal de contas Pra oleosidade Já tem o protetor solar Com esse controle de oleosidade Que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Então eu vou usar um produtinho Pra pele sensível Mais leve Depois a gente tonifica Hidrata E protege Então vem comigo Pronto! Já lavei meu rosto E agora vamos tonificar Sempre depois de tonificar a pele Eu gosto de aplicar um pouquinho de água termal Então eu vou espirrar aqui junto com vocês Vou deixar secar um pouquinho E a gente continua Próximo passo Eu vou usar um pouquinho de antioxidante Pra evitar os radicais livres do dia a dia Vitamina C Tudo de bom E agora que eu já limpei Tonifiquei E hidratei a minha pele Eu vou usar uma camada de proteção E eu tenho usado um protetor solar Que eu tô amando Vocês sabem que eu sou praticamente Embaixador do Capital Soleil, né gente? Eu amo esse protetor solar Eu uso há anos Já cansei de falar dele pra vocês E agora tem essa super novidade Que é o Capital Soleil anti-acne Mas qual a diferença dele pro outro? Bom, a diferença básica É que esse aqui Além de proteger a sua pele Ele trata a acne A outra versão já é super sequinha Eu amo Sempre falei dele pra vocês E esse aqui é um complexo, digamos Porque além de proteger a sua pele Contra o VA e o VB Além disso tudo, minha gente Ele mantém a sua pele mais sequinha Então ele tem um controle de oleosidade E ao mesmo tempo que ele tá protegendo a sua pele Ele tá tratando a sua acne Então pra quem tem problema de pele oleosa e acne Esse aqui é o protetor ideal Ah, e além de tudo isso Ele ainda diminui os poros Ou seja, é praticamente um primer mesmo Com uma proteção excelente Então eu vou usar ele E vocês vão ver como a pele absorve super rápido E fica super discretinho no rosto E sempre que sobra na mão, gente Eu aproveito pra passar um pouquinho na mão, tá? Fica a dica Ó, meninos com barba Que tem preconceito com protetor solar Esse aqui também é ideal pra você Como vocês podem ver Ele não fica esbranquiçado Nem no rosto e nem na área da barba Além disso, a pele absorve super rápido Já tô sequinho e protegido pro meu dia E se ainda assim você tem alguma dúvida A respeito do capital solar e anti acne Faz o seguinte Aqui no box de informações tem um link Pro post com a resenha completa Que eu fiz sobre o produto Então corre lá no blog Que lá tem todas as informações sobre fórmula Sobre os efeitos Enfim, corre lá Que você vai ler tudo direitinho Bom, e agora que eu já cuidei da minha pele Já tô protegido contra os saios solares Afinal de contas isso é algo muito importante Nos dias de hoje O protetor solar é algo que não sai da minha rotina De jeito nenhum Eu vou, né, alimentar o meu cachorro Que ele deve estar morrendo de fome Vamos comigo então? Dar comidinha pro pudim Trocar a água dele E depois eu preciso me vestir, né gente? Então vamos lá Vamos continuar essa manhã comigo E depois de dar comida pro gordinho Eu vou me arrumar Então eu separei Como hoje eu vou ficar em casa de boa trabalhando O look é bem casual Então short, camiseta Bom, não vou mostrar me arrumando, né? E pronto! Já estou tomando dignidade O cabelo eu não vou secar não Vou só dar uma penteada Porque, né, vou ficar em casa mesmo Falta um perfume aí, hein? Hum, peraí Ah, pronto! Agora melhorou Vamos ficar cheiroso Não é porque tá em casa Que tem que ficar fedido, né gente? E antes de sentar no computador pra trabalhar Hora de arrumar a cama Eu aprendi com a minha avó isso De deixar o pijama embaixo do travesseiro Vocês também fazem isso? Gente, essa cama dá um trabalho pra arrumar Mas se posso falar Eu fico tão feliz depois que eu termino Porque ela fica tão linda arrumadinha Fala sério É muito amor, né? Mas é Confesso que dá um trabalhinho, vai E depois disso Eu sento Coloco meu celular pra carregar Trabalho um pouco Respondo e-mail Edito vídeo E o pudim tá lá Brincando do meu lado E pula pra cá E pula pra lá E rola no tapete Ai gente, sério É muito amor Bom gente, agora é a hora de eu trabalhar um pouquinho Responder e-mail Editar vídeo Fazer post Enfim Lidar com o blog Porque é isso que eu tenho pra fazer Hoje Não vou sair Nem sequei o cabelo Só passei o meu protetor solar Não vou passar maquiagem Porque hoje é dia off Mas caso eu fosse passar maquiagem Eu poderia usar ele tranquilamente Como primer Porque ele deixa a pele super sequinha E por que eu uso protetor solar dentro de casa? Porque todas essas luzes que nos rodeiam Eu gravo vídeo Tem a luz daqui Tem o computador Tudo isso é nocivo pra pele Tudo isso pode te causar problemas Pode te causar até um câncer de pele Então é muito importante você ter um protetor solar potente Que você confie E que tenha proteção UVA e UVB Por isso que eu gosto tanto do Capital Soleil E agora mais ainda Com esse aqui Que além de tá aqui ó Me protegendo Tá cuidando Das minhas espinhas Então é isso minha gente Lembrando que tem o post completo Sobre essa gracinha Lá no blog O link tá aqui embaixo Pudim Vem dar tchau pro povo Afinal de contas É a nossa rotina matinal Vamos dar tchau Vamos dar tchau Tchau Galera Coisa linda da minha vida Então é isso galera Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo De acompanhar um pouquinho Da nossa manhã Como é O pudim Depois de me acordar Tudo que ele apronta Ai 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 Sem morder minha orelha Sem morder minha orelha Ai ai Doido Então é isso gente Não esquece de deixar seu like aí embaixo Vão lá no Instagram do pudim Tá tudo aqui embaixo E também o link do post Tá bom Um beijo E a gente se encontra quando filho Quando No próximo vídeo galera Tchau 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 Tchau, tchau.